Oi gente, estamos começando mais um Café Bom Dia nesta segunda-feira dia 9 de agosto E aqui você vai ficar bem informado com as primeiras notícias do seu dia Então já estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, você pode participar deixando seu comentário E também diga pra nós qual é a cidade que você está, de qual cidade você está nos acompanhando Do meu lado, para trazer mais informações, Natan Breteibach e também Daniele Marek Um ótimo dia pra vocês, gente Bom dia, Thay, bom dia, Dani, bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha nesta segunda-feira Hoje dia 9 de agosto, a gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia Eu lembro e convido novamente vocês para comentarem aqui também a respeito das notícias Um bom dia pra você, Dani Bom dia, Natan, Thay, pessoal que inicia sua semana com a gente aqui no Café Bom Dia Uma ótima semana, uma ótima segunda A partir de agora você recebe então as primeiras informações pro seu dia Exatamente, e nós começamos te atualizando sobre quem se vacina nesta segunda-feira aqui em Eretim E são pessoas com 23 anos de idade, completos ou mais, que já podem fazer a vacina contra a Covid-19 E pra aquelas pessoas que precisam fazer a segunda dose, a orientação é que a pessoa olhe, né, verifique ali a sua carteirinha de vacinação Pra ver se já está na data de fazer E aí a central de vacinação aqui em Eretim, ela funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde E não fecha ao meio-dia É necessário também levar a documentação como o CPF, a identidade, a carteirinha de vacinação, o cartão do SUS E fazer a aplicação ali da primeira dose pra quem precisa fazer pela primeira vez Muito bem, lembrando das 8 horas da manhã até... Até as 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia Muito bem Bem, o pessoal que andou solicitando auxílio emergencial, né, a gente sabe que muita gente realmente precisa Mas para aqueles desavisados que não precisam, aproveitadores, eu diria Foram agidos que solicitaram auxílio emergencial Eretim é uma das cidades foco da Operação Lockdown 2 530 ordens judiciais foram cumpridas, totalizando 77 prisões em todo o estado do Rio Grande do Sul Durante a semana passada, de 2 a 6 de agosto, a Polícia Civil deflagrou a Operação Lockdown 2 Com o objetivo, então, de cumprir mandados de prisão em aberto no Conselho Nacional de Justiça O Banco Nacional de Mandados de Prisão, CNJ-BNMP, no estado gaúcho Ao longo desse período, 530 ordens judiciais foram cumpridas, totalizando, então, 77 prisões Durante a investigação, houve cruzamento de dados de inteligência entre a Polícia Civil Gaúcha e a Controladoria Geral da União No que se refere, então, a foragidos, ou seja, procuradas pela Justiça Que solicitaram auxílio emergencial do Governo Federal O diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos, delegado Indrigo Veiga Marques Destacou que eventuais crimes envolvendo fraudes ao auxílio emergencial São de competência federal e que o IGN enviará, então, o relatório à Polícia Federal Ao final da operação, nos mesmos moldes, então, do que foi feito na primeira fase da Operação Lockdown Deflagrada em junho de 2020, com 207 prisões realizadas E agora a gente tem quase o dobro, não é? 530 em todo o estado Policiais civis de vários departamentos da instituição foram empregados na segunda fase dessa operação Durante cumprimento dos mandados As prisões ocorreram, então, em Porto Alegre, nas regiões de Gravataí, Canoas e São Leopoldo Além de várias outras regiões policiais do interior do estado Então, dentre as regiões policiais aqui do interior do estado gaúcho, onde ocorreram prisões Estão as regiões de Santa Maria, Caxias do Sul, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Osório, Soledade, Passo Fundo, Bagé, Erechim, Lagoa Vermelha, Pelotas, Cachoeira do Sul e também Vacaria Segunda fase da Operação Lockdown teve participação do Departamento de Polícia Metropolitana Departamento de Polícia do Interior Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC Departamento Estadual das Investigações do Narcotráfico, o DENARC Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis e Coordenadoria de Recursos Humanos, a CORE Então, vale ressaltar que aqueles que estão foragidos da justiça não solicitem auxílio emergencial, não é? Porque, com certeza, a polícia vai encontrar vocês Muito bem, agora a gente fala sobre região, porque Mariano Morro repassa incentivo a produtor de hortifrute grangeiro Na tarde da última sexta-feira, a administração municipal, com base na Lei Municipal 2671, de 21 de julho de 2021 Que autoriza o Poder Executivo a desenvolver programa municipal de incentivo à implantação e ou à ampliação de hortas e estufas Realizou repasse de recursos para produtor rural Além desse auxílio, entregou o valor de R$ 23 mil ao município, que também realizou a terraplanagem na propriedade Agora, com esse investimento do governo municipal, o produtor passa a contar com mais de duas novas estufas para a produção de tomates Os trabalhos foram iniciados em junho na propriedade de Edson, em linha Gruta A entrega, neste mês de agosto, e as obras para a construção dessas estufas contaram com trabalhos da Secretaria de Obras Para os acessos à propriedade e terraplanagem da área a ser construída Após conclusão, o produtor, através do programa municipal de incentivo, recebeu esses R$ 23 mil para continuar realizando esses trabalhos Realizado no gabinete do prefeito, participaram desse repasse o prefeito Irineu Fantin, vice-prefeito Valdecir Mariano Pinto E secretário da Agricultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, reuniu do Batiste Então, para vocês ali, tem as imagens que estão passando na tela de vocês Sobre Mariano Moro e esse incentivo à agricultura, à hortifruti, que a gente sabe que é a base aqui da nossa região do Alto Uruguai Muito bacana, a gente está trazendo essas informações para vocês, lá da cidade de Mariano Moro E um abraço também para o prefeito, para o vice-prefeito, que sempre nos mandam aqui materiais para a gente estar divulgando para vocês Taiane, do Carmo, a gente teve uma moto seata no estado catarinense, vizinho aqui do sul do país Exatamente, nós temos uma foto, o presidente participou de uma moto seata lá no Distrito Federal, no domingo, ontem, no Dia dos Pais E nós temos uma foto para mostrar para você desse momento, são várias moto seatas que o presidente faz ao longo desses meses que nós acompanhamos Então a gente tem que ele participou de mais uma moto seata, desta vez lá no Distrito Federal, em Brasília Ele saiu do Palácio do Planalto e se reuniu com apoiadores, de acordo com as informações promoveu aglomeração e não usou máscara O número de motos foi menor em comparação à moto seata do último sábado, lá em Florianópolis Mas as pautas defendidas nessa manifestação, elas foram as mesmas, como a defesa do voto impresso, auditável E as críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal Nós temos também informação que esse ato, ele aconteceu por volta das 8h30 da manhã E antes de começar o passeio de moto, o presidente se aglomerou com apoiadores para tirar fotos Depois disso, ele rodou pela capital federal e as cidades de Itacoatinga e também Ceilândia E depois encerrou então na esplanada dos ministérios No final, ele voltou a cumprimentar as pessoas, a informação que nós temos tem aí a foto Para você acompanhar esse ato, são mais uma das passeatas E as pautas, como nós comentamos, são as mesmas A defesa do voto impresso, auditável e também as críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal Inclusive no sábado, a gente teve, como você mencionou, a moto seata em Florianópolis E o presidente voltou a criticar o TSE Segundo a Polícia Militar, o evento reuniu cerca de 25 mil motocicletas E aproximadamente 35 mil pessoas ao longo desse percurso Então o presidente Jair Bolsonaro, sem partido Participou na manhã deste sábado de uma moto seata na cidade de Florianópolis O evento durou quase 3 horas e foi encerrado com um discurso na Beira Mar Continental Onde o presidente voltou a defender o voto impresso novamente Fez provocações ao ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, o STF E ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT Então o presidente disse aos apoiadores o seguinte Abre aspas Quem decide eleições são vocês Não são meia dúzia dentro de uma sala secreta Que vai contar e decidir quem ganhou as eleições Nem vai ser uma ou dois ministros do STF que vão decidir o destino de uma nação Fecha aspas Em cima de um ministro Estão arrancando o aplauso de milhares de apoiadores De que se concentraram então na Avenida Beira Mar Continental lá em Florianópolis Durante o discurso, que durou cerca de 18 minutos O presidente Bolsonaro estava acompanhado da vice-governadora Daniela Reiner Sem partido também E do senador catarinense Jordinho Mello do PL Do deputado federal também Daniel Freitas PSL E da deputada federal Carla Zambelli PSL de São Paulo E de outras autoridades e apoiadores políticos também do presidente Lembrando que sem citar diretamente o nome do ex-presidente Lula Bolsonaro falou, abre aspas Não pense o ladrão de nove dedos Que seus amigos é que vão contar os votos dentro de uma sala secreta Fecha aspas Uma referência então à perda de um membro da mão do petista E a sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro O petista ficou 580 dias preso E depois o STF anulou as sentenças por vícios normais Bolsonaro frisou ainda no discurso no encerramento da moto ciata Que quem tem legitimidade além dele é o Congresso Nacional E foi acompanhado por um coro dos seguidores repetindo a frase Eu autorizo, eu autorizo Uma alusão comumente, melhor dizendo E usada pelos bolsonaristas Para dizer que dão aval ao presidente para as suas ações Então ele fez outras afirmações Todas essas estão no site ND+, lá de Florianópolis Perfeito, ainda falando sobre região Coleta de lixo no interior A campanha de coleta de lixo no interior Foi realizada com sucesso Lá na cidade de Pai e Filho A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente agradece o empenho dos munícipes E também o trabalho das agentes comunitários de saúde Das agentes comunitárias também ali da cidade E a coleta continuará no próximo ano Solicitaram também que continuem os trabalhos de separação de plástico, vidro, papel E outros materiais que são descartados corretamente Que podem ali estar aí favorecendo a questão da coleta Sendo de forma consciente Reforçamos também que a coleta de lixo eletrônico, pilhas, baterias e lâmpadas Podem ser entregues na Secretaria do Prédio da Antiga Escola Municipal Isso lá na cidade de Pai e Filho Acompanhe as notícias da Administração 2021 Aqui também no Café Bom Dia Muito bem, vamos ao comercial agora A gente tem um texto Comercial Atenção Dona de Casa Agora a gente tem um recado muito importante Para você De duas lojas em Ecoville Que fica na rua Distrito Federal Número 60 no centro de Erechim Ao lado do Colégio A&D E também da loja Galera Que fica na Avenida José Oscar Salazar Número 556 No bairro Três Vendas Em frente à Escolinha de Futebol do Odaeira Estão com uma super promoção válida Até o dia 11 de agosto Na próxima, no caso, esta quarta-feira Exatamente E entre os produtos Nós temos o Limpol Que está por R$ 1,89 Muito barato Temos também o pano bordado e estampado Por R$ 2,99 Temos o Lava Roupa Um quilo Por R$ 5,99 E também temos o papel Florax Folha dupla Por R$ 9,99 São preços assim Realmente muito baratos Estão bem em contas Se vocês forem Ir no mercado Por exemplo Comparar o preço do sabão Do sabão em pó Ele está basicamente R$ 12,13 Então olha só Esse daqui Lava Roupa Um quilo está R$ 5,99 Então realmente é um preço Que vale a pena Para você Produtos do dia a dia Para você que Sempre está organizando A sua casa Coisa que a gente ocupa mesmo Detergente também O pano de louça Que a gente ocupa Mais de uma vez por dia Ocupa de manhã Ocupa de tarde Ocupa de noite Isso mesmo E a gente sempre tem que estar trocando Então realmente R$ 2,99 Está um preço também bem baratinho R$ 3,00 Basicamente Bem barato mesmo Para o pessoal que tem interesse Então Daniel Onde que ficam esses locais mesmo Então a Ecoville Ela fica na rua Distrito Federal Número 60 No centro de Erechim Ao lado do colégio AID E a galera também A segunda loja Fica na avenida José Oscar Salazar Número 556 No bairro Três Vendas Em frente à escolinha de futebol Do Odair Então para você que quer Aproveitar essas promoções Entre ou passe Nas duas lojas Uma no centro E uma aqui Nas três vendas E adquira essas promoções Que estão válidas Até quarta-feira Dia 11 de agosto Dado o recado A gente tem mais informações Dani agora ou não? Temos sim Informação sobre Erechim Que Erechim Seleciona apresentações Artísticas e culturais Para festejos Farroupilhas Solidários De 2021 A prefeitura de Erechim Por meio da Secretaria De Cultura, Esporte e Turismo Está selecionando Apresentações Artísticas e culturais Gauchescas Para integrar A programação online Dos festejos Farroupilhas Solidário De 2021 O chamamento público Seis de 2021 Seleciona músicos E bandas Com repertórios Gauchescos Os selecionados Vão receber cachê De quinhentos reais Para apresentação Individual Mil reais Para trios E mil e quinhentos Para bandas Com quatro Ou mais integrantes As inscrições Estão sendo divulgadas No site da prefeitura E desde o dia primeiro Dia vinte e um de julho Perdão E seguem Até a próxima semana Esse chamamento Está disponível Nos canais Da prefeitura Municipal E também Para maior esclarecimento Juntamente Ali ao telefone Da prefeitura Quero agradecer O pessoal Que está nos acompanhando A Kelly Centenário Mandando bom dia A Glai Virato Manda bom dia Pessoal Maria Adelaide Manda bom dia Ótima semana A todos Jandira da Silva Também manda Uma feliz semana Sadi Borges Nos acompanha Manda bom dia Lá de Maximiliano De Almeida Um decreto Um decreto Exatamente Falando aqui De Erechim Na semana passada O governo de estado Ele emitiu Mais um alerta Aqui para a nossa região Em decorrência Da pandemia Mesmo com os casos Assim diminuindo Aqui na nossa região Em outras cidades Os casos Eles estão aumentando Então agora Nós temos um novo decreto Aqui em Erechim Que estabelece Outras medidas Em prevenção A Covid-19 Nós temos aqui Que esse decreto Ele vale tanto Aqui para Erechim Como a nossa região Aqui A R16 E com isso A região Mesmo com os índices Locais diminuindo Como eu comentava Precisa redobrar Os cuidados E atenção Para esse quadro Da pandemia Esse documento Ele aponta Várias alterações Entre elas Nós temos Os restaurantes Os bares Lanchonetes Sorveterias E similares Eles devem ter Um controle De ocupação máxima De 50% Das mesas Com apenas Os clientes sentados Com grupos De até 5 pessoas Essa operação De sistema de buffet Ela deve ser Com lavagem prévia Das mãos Utilização da luva Descartável Do álcool gel 70% Ou sanitizante Similar Por funcionários E clientes Distanciamento Uso de máscara Adequada É permitida A música ao vivo Respeitando Os limites De volume E horário Para a manutenção Do sossego Mas fica expressamente Proibido O funcionamento Das pistas De dança A disposição Das mesas Deve ter Distanciamento Mínimo De 1 metro Um e-mail Entre cada Uma Nós temos Também Depois No nosso site Você tem Resumido Todos os itens Que fala Em relação As lojas De conveniência Os eventos Infantis Sociais Entretenimento De buffet Casas De festas Que agora Pode acontecer Com 70 pessoas E tem também Uma série De restrições Também tem As festas Particulares Estão acontecendo Mas tem Também Todo um protocolo Então no nosso site Depois você pode Encontrar Cada Cada medida Que agora mudou Então algumas regras Para você ficar Bem atualizado E não ser pego De surpresa De repente Pela fiscalização Também E claro Em primeiro lugar Em prevenção A nossa saúde Com certeza Bem quero fazer Um convite Não é No último fim De semana Eu estive escrevendo Uma reportagem No jornal Impresso E ela já está No site Do jornal Bom Dia E eu me surpreendi No Facebook Com os comentários Porque muitas Pessoas comentaram Sobre Em relação A um soldado Um que era amigo Meu De escola Enfim Ensino médio E aí Esse guri Ele foi Para o exército Lá em Alegrete No quartel Ele ficou Ele iniciou O período básico Que a gente chama Por volta de um ano Isso em 2016 E ele ficou Lá no exército E foi fazendo O curso De sargento Enfim Primeiro Curso de formação De cabo CFC E depois O CFST Que é o curso De formação De sargento temporário E ele está Como sargento temporário No exército Então tem pelo menos Oito anos De um período Para usufruir Desse cargo E muita gente Pessoal que serviu O exército Em 85 Em 93 Comentaram Comentaram lá Saudade Pessoal de Santa Maria Também Dos batalhões De lá Então Para quem serviu O exército Ou que conhece Alguém Que esteja Acompanhando Que ainda esteja Em Alegrete Ou em outros Batalhões Aqui do nosso estado Podem Comentar Sobre E deixar O seu comentário Lá Dizendo De qual cidade Você é Em que ano Você serviu Se você ainda Está Em Alegrete Ou em qualquer Outra Região Que tem quartéis Aqui no Rio Grande do Sul Que é muito bacana E a gente sempre Gosta dessas pessoas Que nos acompanham E vão interagindo Com a gente A respeito Das notícias Claro Exatamente Bem bacana Então lembrando Nessa reportagem Você pode encontrar Tanto no nosso jornal Impresso E também Por meio do nosso site Depois ela vai estar Disponível Uma história bem bacana Realmente Desse jovem Que foi influenciado Terminar Os estudos Lá dentro Do quartel E também assim Conseguiu agora Conquistar o seu sonho De ser De ocupar um cargo Maior ali dentro E infelizmente Muita gente ainda Paz Enfim A gente vê comentários Positivos Também negativos Exatamente Fazendo ataques Ao exército Enfim A gente Tem casos isolados Obviamente Não é Mas Ainda que A maior parte Dos comentários Foram pelo lado Positivo E esse jovem Eu digo Isso porque Conheci a história dele Enfim Ele antes De ir para o exército Em 2016 Ele não tinha Ensino médio completo E foi justamente O exército Enfim A disciplina Que fez com que Ele se formasse No ensino médio E concluísse o curso De administração De uma graduação Então Por lado A gente tem Em alguns lados Partes positivas E por outro Talvez negativo Pelo sofrimento Que muita gente Comenta Enfim Não é Mas vale você Observar qual o lado Que lhe convém Enxergar Não é Talvez Em uma Em algo Ruim Digamos Não que seja Ruim No sentido De que vai Lhe prejudicar Na vida Mas algo Mais sofrido Que vai Não é Que você tem Que desempenhar Mais funções Que principalmente Tem que aprender Não é Um novo Serviço Enfim Porque o pessoal Lá também ganha Enquanto está No exército Você pode enxergar Por esse lado Como negativo Ou pode enxergar Oportunidades Como foi o caso Do IERC Que agora Sargento temporário Lá em Alegrete Exatamente Gente falando agora Sobre uma notícia Um alerta Na verdade A ONU Emitiu um alerta Em relação ao clima Eles estão estudando E o que que acontece Esse alerta Ele deve soar Alarmes Sobre as energias Fósseis Que estão destruindo O planeta Essa afirmação Ela foi feita Pelo secretário-geral Da Organização Das Nações Unidas Da ONU Antônio Guterres Esse relatório Esse estudo Ele mostra Uma avaliação Científica Dos últimos Sete anos E que deve Significar De acordo com eles O fim Do uso do carvão E dos combustíveis Fósseis Antes que destruam O planeta Eles afirmam Segundo a avaliação Do secretário O secretário Pede que nenhuma Central de carvão Seja construída Depois de 2021 Ele diz Os países Também devem Acabar com as Novas explorações E produção De combustíveis Fósseis Transferindo os Recursos Desses combustíveis Para a energia Renovável Esse relatório Também Esse documento Ele afirma Que eliminar Do aquecimento Global De 1,5 Centigrado Em comparação Com a era Pré-industrial Ele vai ser Atingido Em 2030 Dez anos Antes Do que tinha Sido projetado Anteriormente Ameaçando A humanidade Com novos Desastres Sem precedentes Ele diz o seguinte Trata-se De um alerta Vermelho Para a humanidade Disse Antônio Guterres Os alarmes São Ensurdecedores As emissões De gases De efeito Estufa Provocadas Por combustíveis Fósseis E o desmatamento Eles estão Sufocando Nosso planeta Ele afirma Nesse mesmo documento Ele pede Igualmente Aos dirigentes Mundiais Que se vão reunir Na conferência Do clima No próximo mês De novembro Que alcancem Sucessos Na redução Das emissões De gases De efeito Estufa Eles estão Prevendo Algo Que pode Acontecer Não vamos Também Nos assustar Então Possivelmente Pode ser Que não Vai mais Ter Indústrias De carvão Em várias Partes do mundo Também Aqui no Brasil Eles estão Se reunindo Porque Realmente A gente observa Muitas mudanças No clima Às vezes Está muito frio Às vezes Está quente Demais E tudo isso As últimas semanas Aqui no próprio Rio Grande do Sul São mudanças Bem Diferenciadas Uma vez A gente tinha Bem certinho Inverno Inverno Verão Verão E agora A gente vê O sistema Climático Todo misturado Todo desregulado E isso é por conta Desses gases Também Um dos fatores Claro E para os estudiosos Tu imagina Um aumento Nessa temperatura Global De 2,7 De acordo Com o IPCC Em 2100 A gente está Em 2021 Em 2100 Deve aumentar De acordo Com o IPCC Esse relatório De estudos Climáticos Justamente Um aumento De 2,7 Graus Na temperatura Do mundo Exatamente Então tu imagina Que não está Tão distante Estamos em 2021 Ou seja São mais 80 anos Para isso acontecer É preocupante Infelizmente A gente vê As geleiras Se derretendo Infelizmente E toda Essa influência Principalmente Na Antártica Tem repercutido Aqui para a gente Mesmo que indiretamente No clima E vamos falar Então do tempo Exatamente A previsão do tempo Tinha previsão Só para quinta-feira Ele falou na semana passada Que tinha previsão De chuva Só para quinta-feira E me parece Que a semana Vai chover Até quarta Exatamente Olha só De acordo Com os meteorologistas Está se aproximando Aqui do nosso estado Uma frente fria Ela chega Especificamente Na terça-feira Mas a gente Já começa A sentir Os efeitos dela A partir de hoje Aqui em Erestim Pode chover 4 milímetros Mas esse volume De chuva Ele é considerado baixo Então pode ser Que ele também Não venha Ele pode se converter São algumas pancadas Ele pode se converter Em alguma garoa Isolada Por exemplo Chove um pouquinho Num bairro No outro bairro Não chove E hoje A previsão Que nós temos É que as temperaturas Elas ficam mais elevadas Por conta Do calor Porque sempre Quando Está prestes A chover A gente acompanha Esse aumento Das temperaturas Essa sensação Um pouco mais abafada Digamos assim Hoje temos Minima de 13 graus Aqui em Erestim Máxima de 26 A umidade do ar Ainda assim Ela está baixa Em 20% E nesta semana Sim Nós temos Pode chover Até quarta-feira Mas é um volume Considerado muito baixo Conforme A gente vai atualizando As questões do clima Nós vamos informando Para você também Mas a PENCIP Não é uma chuva Assim Chuva Curioso Que para sábado A gente tem Previsão de geado E mesmo Com essa previsão De geado A tarde Tem máxima De 24 graus Que absurdo Exatamente Já mais Chegando na metade Do mês Nós temos sim No sábado Mínima de 4 graus Máxima de 24 Então É mudança Muito grande É uma amplitude Térmica Que os especialistas Dizem Quando existe Essa diferença De uma temperatura Dentro do Mesmo período De tempo Por exemplo De manhã 4 graus E de tarde Já 24 Então É realmente Gente Então já chegando Aqui ao fim Do nosso programa Do Café Bom Dia Nós agradecemos Muito a sua companhia Você que participou Você que esteve Desde o início Até o final Aqui conosco Acompanhando as notícias Nos aguentando Não é Acompanhando as notícias Da região As notícias A nível nacional Aqui de Erechim Sobre vacinação E tudo mais Nós sempre tentamos Trazer um pouco De tudo Para você ficar Bem informado Para você saber O que está acontecendo Aqui em Erechim Mas não só aqui em Erechim Nas cidades vizinhas E também coisas Que vão impactar A sua vida Então agradecemos Muito sua participação Sua audiência A semana ainda está começando Amanhã contamos Com a sua presença Aqui para fazer parte Aqui da nossa programação Nosso grande abraço E nos vemos amanhã Um bom dia Para você gente Obrigado gente Agradeço a participação Também da Marlene Valdecir Simone Que estão nos acompanhando E a todos vocês Que estiveram comentando Aqui também Obrigado Dani Até amanhã Obrigada pessoal Para vocês de casa também Uma ótima segunda-feira Vocês podem ouvir novamente Café Bom Dia Em formato podcast Lá na rádio do Jornal www.radiobondia.com Ou direto no site www.jornalbondia.com.br A gente se encontra amanhã A partir das 8h30 da manhã Até amanhã Música Música Legenda por Sônia Ruberti